Olá, pareço o bolo da corte, de peruca colorida, delirando pelos corredores do supermercado. No dia 25 de maio, estarei com vocês na live Sugar Boots, para conversarmos sobre os efeitos do açúcar no corpo humano. Preciso liberar triptofano. Aguardo vocês. Estou procurando um docinho. Comi a porcaria ao sair do caixa. Mal cheguei no estacionamento e eu estava tranquilizado. Olá, meu nome é Jessica Riva, eu sou nutricionista. Tudo virou serotonina. E convido você para participar da nossa live Sugar Blues no dia 25 de maio. Sugar Blues, 25 de maio, às 20 horas. Eu espero você. E aí E aí E aí E aí E aí